Salve, salve rapaziada! Peterson Thomas aqui na área, tô aqui no meu quarto, na minha casa em Joinville com uma pranchinha que pode ser sua Já já vou explicar como, né? É uma prancha da SRS Surfboards, uma 5.6 ou 5.5 não vai ser exatamente essa prancha aqui, mas vai ser uma das pranchas que eu uso uma das pranchas do modelo Hypercoffee, que eu uso tanto aqui no Brasil, modelo que eu adoro usar aqui Quilhas, né? Encaixes modelo Futures, uma prancha mais larguinha, ideal aí pra galera entre 65 e 70 um pouquinho abaixo de 70 quilos, então eu vou estar sorteando essa prancha, já vou explicar como Antes eu queria agradecer ao Rodrigo Silva pela parceria e estar fazendo esse sorteio junto comigo O sorteio, ele tem o objetivo, né? Da gente poder alavancar um pouco esse canal do YouTube que a gente tá construindo junto Toda segunda-feira, às 20h, né? 8h da noite a gente tem vídeos em formatos de vlog, né? Vlogs são esses vídeos mais... Às vezes eu boto a câmera em primeira pessoa, como se fossem os meus olhos, né? Vendo e falando com as pessoas, às vezes é coisas do dia-a-dia, né? Coisas que geram uma proximidade pra vocês, eu espero que vocês estejam gostando desse formato de vídeo, tá dando bastante repercussão a galera da mídia tá gostando, vejo que o público tá interagindo, toda semana tem sorteios dentro dos vlogs, né? Um dos últimos foram, pô, acessórios da Sofins, camiseta da Oceano, então toda semana eu faço alguma coisinha pra gente interagir e também fazer esse canal crescer, né? Juntos, isso é o mais importante de tudo Eu tô fazendo esse vídeo por quê? Uma pra explicar um pouco como é que vai funcionar o sorteio dessa prancha e outra também pra falar um pouquinho aí sobre as ideias que eu tô tendo em relação ao canal Tô querendo abrir um outro dia da semana com dicas, né? Dicas sobre pranchas, sobre viagens, sobre técnicas de surf sobre diversas coisas, né? Diante do nosso mundo, principalmente pra quem é surfista ficar ligado, aprender, evoluir, enfim, essa é a ideia Então, vou falar um pouquinho sobre o sorteio agora, no final a gente fala mais um pouquinho sobre essa ideia dos novos vídeos, beleza? Então vamos lá, pra você ganhar a prancha, o que você tem que fazer, né? Eu tenho uma postagem que eu fiz sobre o sorteio lá no meu Instagram Então, primeiro passo de tudo, abre o teu Instagram aí, rola o meu perfil do Instagram Peterson Thomas, Peterson com dois T's, THOMAZ, né? Acha essa postagem aqui, ó Vou pedir pro editor colocar aqui do lado a postagem Encontra essa postagem aqui no feed Eu tô publicando quase diariamente nos stories também ela Então se tu me seguir, tu vai ver em algum momento, né? A publicação sobre o sorteio da prancha Dentro dessa postagem, o que você vai fazer? Vai marcar dois amigos, quantas vezes você quiser Quanto mais comentários você colocar ali dentro, mais chances de ganhar Então, comenta lá, dentro desse perfil Segue o meu Instagram E não deixa de se inscrever nesse canal do YouTube Quando que o sorteio vai rolar? O sorteio eu vou fazer assim que o canal atingir 3 mil inscritos Então, isso mesmo, a gente tá quase chegando nos 2 mil inscritos agora Então, faltam mil inscritos, eu sei que o caminho é longo Mas vocês podem tornar ele muito mais rápido, né? Então, pô, se você não tem uma conta no Google ou no Gmail Faz rapidinho um e-mail Clica dentro do YouTube Procura o meu canal E se inscreve É muito rápido, muito fácil E o conteúdo que a gente vai estar liberando pra vocês aí Toda segunda-feira tem vlog E talvez, né, na quinta-feira ou na quarta, eu não sei Outro dia da semana Eu vou colocar dicas e conteúdos relevantes pra vocês aí Conteúdos que eu acabei aprendendo, né Dentro da minha experiência de mais de 20 anos de surf Ah, e um outro detalhe sobre o frete, tá? O sorteio vai acontecer quando eu tiver 3 mil inscritos Exatamente o que passou os 3 mil inscritos Eu vou fazer uma live no meu Instagram, tá? E vou lançar aí através do sorteador, sorteio grande Esses aplicativos, esses sites que fazem sorteio Vou fazer pra todo mundo ver dentro do meu Instagram Quem vai levar a prancha E quem levar, como é que vai receber essa prancha? Se for dentro do estado de Santa Catarina Principalmente próximo da região de Joinville Eu mesmo levo, tá? E se for dentro do estado de Santa Catarina A gente tem vários amigos que viajam pra todos os lados Vamos tentar fazer essa prancha chegar até você Então, se você for de fora do estado de Santa Catarina A única coisa que tu vai ter que pagar Vai ser o frete Não sei como é que são os valores em relação a frete Mas você vai ter que arcar com o frete Imagina, o cara lá do Chile ganha a prancha Eu não vou conseguir arcar com esse custo Vai acabar saindo mais caro do que a própria prancha em si A não ser que algum amigo leve A gente sempre tenta diminuir o custo Fazendo parcerias Encontrando a galera do surf Que viaja por diversos lugares E pode estar levando pra nós Então é isso É esse recado que eu queria dar aqui nesse vídeo Agradeço a todos que estão se inscrevendo Sempre curtindo o conteúdo Sempre passando uma mensagem maneira Então agradeço de coração A gente tá criando esse canal juntos Espero que vocês tenham gostado dos vlogs que estão saindo Saiu do Chile, farão de Santa Marta Floripa Praia Brava Clássica Prainha Várias ondas boas pra vocês conhecerem E também várias pessoas Pra gente mostrar um pouco da vibe Do nosso dia a dia no surf Então Se vocês gostaram desse vídeo Fora do roteiro dos vlogs Faz o seguinte Comenta aqui embaixo Nesse perfil Aqui do Youtube Que tipo de conteúdo que você quer ver Aqui dentro desse canal Dicas técnicas de surf Dicas de viagem Dicas de prancha Tem alguns tipos de vídeo que eu já fiz Essenciais Que mostra vários acessórios da Surfins Dicas sobre os acessórios Tem também o papo de prancha Que eu falo dos modelos de pranchas Então Comenta aqui Que tipo de conteúdo que você quer ver mais Que vai me ajudar muito A fazer esse canal crescer E é isso daí rapaziada Agora faz o seguinte editor Solta umas imagens Com a Hypercoffee Com esse modelo Na Indonésia No Brasil Enfim Só com um trechinho aí Pra galera ver Como que essa prancha funciona E agora que você já sabe Quais são as regras E como você vai fazer Pra participar do sorteio Vai lá no Instagram Segue as regrinhas Faz acontecer E boa sorte Tamo junto É isso E Aquele recadinho final né galera Vamos dar É nóis Tchau 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 Tchau. Tchau.